Música 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 Esquece! Se fana se tomba, pegue a ser louca. E tu f*** me faz, bota no meu lugar. Te se fai de santa, mas eu sei que cê safado. Te se fai de santa, mas eu sei que cê safado. Te se fai de santa, Me dá um bom tempo, né? Tiste o Me dá um bom tempo! Olá! Me dá um bom tempo, Eu sei que cê safado, mas eu sei que faço. eu queria mudar 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 o meu mundo me ensina a ser assim fazer as correrias e os canas é vindo cedo pode se perguntar da terra a vontade só não vai o valor do poder tem que tá só nós já quero embora pode embora um é é é é é é é Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Sabe deslizar meu pai Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Me vem sentado Pois tô seu pro pai Me vem jogado de lá que eu dei Sabe deslizar meu pai